Música Salve galera, Douglas Panletina com mais um vídeo aqui para o canal de Buccini Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai continuar aí com a gameplay e tal Já gravei aí o primeiro capítulo, este é o segundo Espero que vocês tenham gostado, se não assistiu o primeiro capítulo Galera, vai lá, dá uma assistida, dá uma conferida, vai estar na descrição aqui Para você poder estar acompanhando, que ficou bem legal, mano A gente vai continuar aqui as missões Só que antes, deixa eu, estou precisando de comida aqui, cara Deixa eu ver se tem algumas coisas nas caixas, ó, recursos Beleza, resgatar, ó, pedaço de pano Já tem coisas aqui para a gente poder estar pegando, ó Certo, compra realizada Resgatar, ó, comprou, fiquei até meio assim Puxa, comprei o que, rapaz? Tá doido Beleza, agora os outros ali a gente já não tem mais, né Tipo, vamos ver o caixa de entrada O que tem de bom aqui para nós Pedaço de pano Nossa, velho, e se liga, o que é isso aqui? Compensação VIP? Ô, rapaz, não sei o que é isso aqui Mas vamos pegar esses pedaços de pano Compensação VIP Moedas Nossa, mano, olha o tanto de moeda, cara Tamo rico Ô, tacar a garrafa de rum Gostei, hein É, só não tinha mesmo comida Ah, compensação VIP, mano A gente tem aqui, ó Título honorário de trovão dos mares Recebidos, agora vá conquistar o caribe Benefícios Ó, experiência Velocidade no modo automático Comerciantes dão 20% de desconto Sua ilha inteira com toque Repare, sua ilha inteira com toque Armazene todo o seu saque com toque também 50 moedas diariamente Caraca Ah, mas aqui completo, ó Por 30 dias sai por 60 reais A gente ganhou, tipo, um dia só, né De recursos Vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá na base E tem as coisas pra gente poder tá fazendo também, mano Pelo que eu tô vendo, a gente foi Perder algumas coisas aqui Uhul, coelhinho, mano É a lebre Perfeito aqui Pera aí Opa, pra gente poder tá produzindo água Certo Beleza, a gente já tinha um cantil Produzimos aqui Deixa só eu comer alguma coisa E já tem água também pra gente poder tá Pera aí, vamos comer assim mesmo? Não dá, né Não deu, não Dá sim, dá sim, dá sim Só cura pouco, né Então vamos falar aqui com o cidadão antes Vou colocar aqui, pera aí Pegar É, tem comida, cara E aqui pra gente poder tá produzindo mais Esse já tem também os recursos, ó Produção Fazer mais um Beleza, deixar a comida ali pronta É, garoto A gente não pode ficar, ô Vai ficar faminto, mano Perfeito Mais um pra gente encher bastante Ah, tem um tempo Pra gente poder tá Comendo outro pedaço suculento desse Então vamos falar aqui com o soldado Tutorial passo 7 Vamos ver Precisamos resgatar nossos marujos Dos bandidos Mancha negra Deveremos construir um pombal Para obter as informações Sobre o paradeiro deles Dica O pombal pode ser colocado no piso Dentro de uma casa, ó Então vamos lá Colocar em aceitar aqui pra ver Rastrear Rastrear Toque para abrir o menu de construção Ok Beleza Projeto Já tem certinho aqui O pombal A gente já Ah, mano A gente já tem Os itens certinho Pra tá Craftando ele É Tá Vamos colocar aqui mesmo Beleza Podemos fechar isso então Perfeito, ó Tarefa concluída com sucesso Finalize o projeto Tá bom Vamos lá Mano Tá tudo destruído Parece aqui Beleza Vamos construir então Finalize o projeto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Corre meu fio Que nerdesse é Essa pra construir Perfeito Perfeito Boa E peraí que esse aqui Não é o pombal não Ele tá aqui fora Aqui ó Aqui ó Ele aqui Então tem Nossa mano A gente não tem esses recursos Aqui não, viu A gente vai ter que ir lá no mapa Pra poder tá achando Tem bastante couro Deixa eu ver Isso daqui Sucato de metal Alguns comerciantes podem trocar itens valiosos Por esse lixo Couro fino e eficaz Na confecção de roupas leves Aqui taubas de bambu E sementes de cana É possível plantá-las no canteiro Sementes de cana Vamos ver como é que a gente faz isso daqui então Vamos Consertar todas as coisas Mano Acho que tem um local aqui Que dá pra gente consertar tudo Deixa eu ver Reparar tudo Beleza Tá tudo reparado O canteiro Vamos dar uma olhada aqui Onde que eu coloquei o canteiro Aqui o canteiro Beleza É mas a gente não tem ainda Vamos ver aqui Como é que Explorar o restante do mapa O barco também Rampa para barco Olha o tanto Caraca bicho Bem legal mano Vamos produzir algumas coisas aqui Pera aí Abrir esse baú Vamos guardar também né Ó Caixa pequena Tá ok Essas coisas eu vou deixar tudo aqui por enquanto Vamos lá no mapa Pra gente dar um Uma farmada né Comida eu vou levar Certo Deixa isso daqui pra cá Deixa eu dar uma olhadinha aqui Pra ver o que dá pra gente que tá craftando já Aqui eu vou produzir isso Uma bolsa Uma bolsa de ombro Porque eu tô É eu não sei se eu já tenho Pera aí Eu acho que não né Vamos equipar ela Ah mano Agora sim Melhora um pouco do espaço aí Que tava sinistra a situação viu Vamos ver Por aqui não tem muito o que a gente tá fazendo Vamos sair um pouco lá do É Aqui pro mapa Qualquerém prende por dentro Jack Fioso Depois eu te converso com você Vamos sair aqui pro mapa Aqui Pra cá não tem É pra cá não tem como Tem pedra Rocha Vamos Vamos sair por aqui E é o seguinte Aqui a gente tá no mapa Digamos global né Tem uma área verde Ilha do Bambu Cara Eu acho que eu vou pra esse local aqui Viu Vamos dar uma explorada Templo das provocações Templo das provocações Boiar Remar Caraca mano O barato é da hora hein Só que precisa de um certo level né Pra ele poder tá enfrentando estes locais aqui É o seguinte Eu vou pra essa área aqui amarela Ilha das caudas Ilha das caudas Vamos remar até lá Mano eu nem sei se eu tô com O nível suficiente pra tá indo neste local aqui hein Ô garoto Vamos embora Caraca chegamos aqui mano Olha que legal Olha que legal mano Vamos recolher as coisas aqui Uma cana Uma semente de cana Caraca mano Que mapa interessante Essa daqui velho Tem um baúzinho ali também Vamos na manhã do gato Peraí 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 Já guaratiricaduta Não mas ali não é o inimigo É o corsário ali Que é o inimigo Deixa eu ir atrás deste outro aqui Cara tem dois ali juntos Dois inimigos juntos É um perigo isso daí tá Vamos ver se a gente consegue bater de frente Deu Deu Eita pega mano Caraca mano Toma receba Nossa vida Já era Pronto Ó já vamos colher recursos aqui Eles não droparam nada Peraí que você também vai entrar na faca Maluco Peraí 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 Que é aquele maluco ali Que tá junto ali É um inimigo Não é Olha cara Não 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 é não Mano Olha o tamanho daquele ali Não é inimigo não Véi Gero javali Mano Corsário Toma Toma Receba Nossa recebeu Eita pega Nossa mano Jaguatirica doida Vamos sair correndo Porque eu não sabia Que ela ia me atacar se não Então é o seguinte mano Caraca mano Minha roupa quebrou Sorte que a minha vida ali Deixa eu ver o que dá pra gente tá comendo Ó Esse aqui dá pra gente comer Beleza Sementes Aqui ó Agora a gente conseguiu As sementes de cana Então a gente vai pegar bastante Dela lá Certo Eu vou comer essas coisas tudo Só que eu tô sem arma Velho Nossa A gente vai ter que produzir uma arma Era pra ter feito isso na base né Deixa eu Aqui nas mensagens Eu acho que tenho Isso Com certeza vai ter Vamos dar uma explorada Peraí Aqui Caraca Vocês viram mano Que legal cara Sabre de Ó Martelo de calcário Vamos pegar esse aqui ó Curativo Improvisado Beleza E essa espadachinha aqui Cara Que eu quero ver como é que funciona Já vou equipar ela aqui E já vou equipar a vida aqui também Tá ó Porque eu não quero ficar perdendo tempo Vocês viram que quase a gente foi pra Pra vala né Então bora Pronto Agora tomar cuidado Que eu não sei se aquele bicho Ele tá solto Ele vai vir em cima da gente né Vamos por aqui agora Mano Tem bastante inimigo aqui Olha mano Logo Caraca bicho Mano Ele arranca muito da nossa vida Olha mano Ah moleque Mas não contavam com a minha astúcia Evitar mano Evitar o combate com eles Por enquanto Beleza Vamos por aqui Recolher o Acho que tenho companhia Ih rapaz Tô gostando disso não hein Ó a gente já fez Será que aquele inimigo lá Ele tá solto Cara Porque ele ficou solto né Uhra Pega tudo Tutorial Construir um pombal A gente tá Ah a gente tem que finalizar Mas pra isso a gente precisa Pegar os recursos primeiro né Meu bom Então a gente tá conseguindo pegar bastante coisa já aqui É o seguinte Eu vou aqui pro canto Pra não ter risco E vou liberar um pouco do espaço aqui Tá ó O que que é isso aqui Camomila Usada para curar fermentos E tratar doenças Por enquanto não vou Não vou levar isso aqui pra base não Não tá pedindo nada disso né O que que é isso aqui Pedra e grossa Perfeito Minério de cobre Semente de juta Perfeito Então vamos gastar essas armas aqui Mesmo essa arma aqui Tendo usada Deixa eu colocar ela logo pra frente aqui Vamos coletar alguns recursos Beleza galera Olha aqui ó Mano Muito louco velho O esquema do jogo Subi de nível de novo Juta Semente de juta Esse aqui eu acho que não vou precisar não Deixa eu ver Não 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 vou pegar assim ó Semente de cana Aqui a gente pegou a madeira Perfeito Perfeito Vamos continuar Pegando esses Essas coisas aqui Pera aí Caraca mano que legal Ai tá pegando Jaguar Jaguar Trica Tá ali ó Ah mano Eu não vou Eu não vou fazer a eliminação Dela não Ela tá ali quietinha Deixa ela lá Acho que ela meio que Travou no mapa 5x Ele tá vindo pra cima da gente Não ele corre Cara Tamanho do bicho correndo da gente Vamos continuar por aqui Ver o que a gente consegue Tá coletando O mapa em si é muito legal Viu galera Gostei Comentem o que vocês estão achando Da gameplay Eu tô gostando bastante E aqui uma área perigosa Né mano Do nível que a gente tá Orgalhos de bambu Vamos tentar evitar O máximo de inimigo possível Beleza Caraca Que legal Quebrou Beleza Olha lá Ele tá doido Mano Não vem pra cima de mim Não cara Não tô Não tô muito afim não Aqui pelo menos a gente sabe Que encontra muita comida Viu Deixa eu ver se a gente consegue Ir ali Aí quando a gente tiver Mais evoluído Dá pra gente vir aqui Fazer a eliminação Desses monstros Por enquanto a gente precisa Pegar essas coisas Caraca Deixa eu ver como é que tá O inventário aqui Ó A gente já conseguiu bastante Essa semente A gente não A gente tem que pegar Bastante cana Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu encontro mais Peraí O que que é isso aqui Não O inventário lotou Ó a cana aqui Né Ó Deixa eu ver Três galho Não Esse aqui é bambu A gente precisa Onde que tá a cana Cara Provavelmente vai estar Provavelmente vai estar Em cima desses inimigos Aqui Vamos dar uma procurada Pra cá Peraí Ó o tanto de carinha Em cima do baú ali Véi Isso é duido Certo Vamos dar uma explorada Eu acho que aqui A gente não vai encontrar Não Tem muito inimigo Véi Ah aqui Uma cana A cana É aquela ali Peraí Rapaz Vamos comer alguma coisa Cadê O que que dá pra nós Comer aqui Rapaz Não tem nada Não tem nada pra comer Pra beber Que bambu Velho Mas tem bastante inimigo Hein Vamos já na manha Do gato ali Que eu quero Fazer a eliminação Desse daqui Ó Já era Fih Já vale Subiu Tá pensando o que Meu irmão Uma juta Uma semente De juta Aqui A cana A cana É aquela Um pouquinho Mais marronzinha Certo Eita Peguei O que que tá acontecendo Ah é fome Fome Aqui uma cana Caraca Pior que eu tô Com fome Vou pegar Essa aqui E sair correndo Ota Coi 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 Ó Apareceu um evento Aqui ó Você encontrou Um Um brick É brick Destruído Agora você pode achar Muitas coisas úteis Nos destroços Vamos clicar aqui Nossa Lá do outro lado Só que é o seguinte Mano Deixa eu ver Eu tô com o inventário Cheio Vou voltar pra base Deixa eu comer Essas coisas aqui Eu vou voltar pra base Pra guardar Essas coisas aqui Que ele te pegou E vou ir pra lá Certo Será que a energia Vai dar A gente tá aqui É bem aqui do canto Vamos pra base Vamos rimando Até lá Pra ir bem rápido E é assim que a gente vai pegando Tá galera A cana me confundiu um pouco Deixa eu ver quantos que a gente pegou De cana Olha lá Tá vendo Sementes de cana A gente conseguiu bastante Vamos entrar aqui Aqui ó Já achei seis Já coloquei seis Aqui depois a gente tem que construir uma bancada Deixa eu até já ver se eu tenho como fazer isso A gente precisa também disso daqui ó Vamos colocar já pra produzir Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Isso Tudo que a gente tem Perfeito mano Perfeito mesmo Ó A gente precisa também de um pano Só que deixa eu ver aqui as bancadas Cadê os crafts aqui Pera aí A gente precisa de um cortume Canteiro Mesa Coletor de água Função Eu acho que a gente não tem ainda disponível Pra poder tá fazendo Tá ó Coletor de água a gente tem Canteiro Altear Não construído Mas por que? Não dá pra gente fazer isso daqui? Pera aí Vamos caçar onde que faz mano Ele explicou certinho ali onde que faz É aqui mano Aqui fora Aqui na casinha aqui tá Vamos ver aqui Cadê? Edifícios Projetos Não 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 Eu acho que é oficina né Não aqui mesmo Caixa pequena Não é oficinas Aqui o tiar Só que a gente vai precisar De alguns itens ali mano Marmoaria E a gente vai precisar de couro fino Feito no secador de couro Tá então a gente precisa deste item aqui ó Mas pra isso a gente precisa primeiro produzir Aquele recurso E cana Deixa eu ver aqui a cana A gente pegou É só farmar bastante Vamos colocar ela aqui Feita no canteiro Mas só que a semente de cana A gente Colocou lá no negócio né Então não vai dar pra gente fazer por enquanto não Vamos lá logo no evento lá Antes que ele suma Caraca Mano É muito louco Dá vontade de ficar aqui o dia inteiro jogando Tá ligado? Canteiro cheio Tá Vamos Usar Perfeito Por enquanto Deixa essas coisas aqui Tá Isso aqui Deve ter que guardar essas coisas Caraca bicho Vamos fazer mais um baú aqui também Pera aí Vamos ver Caixa pequena também a gente não tá conseguindo fazer Então vamos guardar esses itens que a gente consegue Armazenar tudo Só deu pra armazenar isso Tá bom Não tem problema Vamos lá neste outro evento Pra gente ver o que a gente consegue tá fazendo lá Olha mano Aqui já tem já a tauba também Pra gente poder tá produzindo Ah tem outro baú aqui ó Perfeito Boa Armazenar tudo ó Só vou levar isso daqui Caso a gente precisar Pra tá farmando alguma coisa lá Beleza Vamos mostrar Mano Esse jogo aqui Incrível Incrível mesmo Tô gostando Comentem aí Beleza Vocês tão gostando E cadê o evento? Bem aqui 13 minutos tá faltando Vamos semar até lá É uma área verde né Eu não vi se é perigosa não Não tem problema Vamos lá Que a gente vai enfrentar esse perigo aí cara Muito legal mesmo Se bora Entrando aí no Destroços do Brig Beleza É um local aqui bem Caraca Bem sinistro mano Por sinal Certo A gente entrou aqui no Olha mano Bonito hein A imagem E tudo mais E o que que a gente encontra aqui? Não tô vendo nada de especial Tem os baús Olha velho Que incrível Oh garoto Tava precisando disso É bom a gente vir Pegar tudo Com o inventário vazio né É eu vim com o inventário vazio Eu acho que dá pra gente voltar aqui também depois né Vamos dar uma analisada Pega tudo Tô doido Nada pra trás Tem um navio abandonado ali Eu acho que dá pra gente voltar sim Vamos Depois a gente se aventura por aqui Olha mano Todos os itens que a gente tá precisando Sucata Tá vendo ó Já respondi Ai ó A gente já conseguiu os itens ali Aqui Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá A gente se aventura só ali pra baixo É pra cá não vai ter nada não E o mapa é grande velho Eles fez tipo Um mapa gigantesco aqui Tá ó Caraca o mapa é grande mesmo mano Que louco Vamos pegar logo esse Esse outro baú que tem aqui Provavelmente a gente não vai conseguir levar tudo De uma viagem só tá A gente vai precisar Ó Já encheu o inventário Vamos Eu vou deixar isso daqui pra trás Já tá quebrando mesmo Beleza É muito baú cara Muito bom Muito bom Olha mano Mais 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 Uh mano A gente vai conseguir montar Tudo aquele negócio lá Tô até falando Tipo Haha estranho Tem um super navio ali Atracado também Olha Isso aqui é o que? Peças de arma de cobre Vamos pegar tudo É o seguinte Deixa eu voltar logo lá na base Pra dar tempo De eu Voltar e pegar mais coisas Aqui ó É mano É muita coisa pra deixar pra trás Vamos só abrir os baús Tudo pra juntar Tudo né Nossa velho Dá pra gente colocar aqui Pera aí Tem mais alguma coisa? Não, não tem Não tem Não tem Não dá pra gente colocar mais nada não A gente tem que ir rapidinho mano Deixa eu ir lá rapidinho Vamos guardar essas coisas Juntar todas essas coisas aqui E voltar né Eu acho que dá pra gente fazer isso Se não Pegar tudo Olha o couro ali também mano Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar prioridade Pra esses itens aqui mano Olha cara Não Eu vou dar prioridade Pra esses itens aqui ó Faltam 11 minutos mano Tomara que dê tempo De eu Não vou perder muito tempo aqui não Vamos lá Pega essas coisas aqui Mano Muito item Minha base tá cheia também Vixe marinha Vamos logo Vai, vai Pega, pega Eita Pega Que legal Que legal Equipar Tá Mas a minha eu acho que é melhor Certo E o último baú Vamos ver se dá tempo Da gente guardar todos os itens E vir aqui Nossa mano Olha que legal Cara Não, não Vamos lá rápido Vamos Deixa eu sair rápido aqui do mapa Pra ver se dá tempo de eu voltar aqui mano Nossa Venha com o inventário completamente vazio Beleza Sai, 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 sai Não me atrapalha não Beleza galera Vou aproveitar e colocar algumas coisas aqui Pra liberar o meu inventário Nossa mano Nossa mano Aqui falta Acho que 10 minutos Veio tudo aqui ó A gente conseguiu praticamente tudo já Falta as sementes Cadê as sementes que eu coloquei Vamos lá buscar logo Rapaz Hoje a gente vai conseguir Só nesse evento aí Beleza Deixa eu colocar Deixa eu guardar algumas coisas aqui Peraí que isso aqui Qualquer coisa a gente deixa pra trás Beleza Ó Esse aqui Vou guardar Certo Muito bom Mano Muito bom Esse evento aí Veio na hora certa Cara A gente tava precisando Tá vendo ó Apareceu na hora certa Esse aqui é só um Vou guardar esse aqui Qualquer coisa a gente troca Beleza Esse aqui é cana Deixa aí Por enquanto Sendo que a cana Dá pra armazenar aqui Deixa eu pegar Peraí Ó Tem itens que dá pra gente colocar aqui ó Armazenar tudo A cana Eu acho que ela também se encaixa nessa Vamos ver Colocar a cana Vamos ver se essas coisas armazenam aqui Ó Não dá não Não dá pra armazenar não Então vamos colocar essas coisas de volta Tem que craftar mais um baú mano Mas como tá sem tempo né O evento tá lá quase sumindo Mano Qualquer coisa eu deixo isso aqui pra trás Esse chapéuzinho que eu gostei dele Não 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 fecha Vambora Vamos lá pra pegar o restante dos itens que ficaram lá Beleza Agora vamos recolher todos os itens Aqui eu acho que não ficou nada né Nessas Tá vendo Até a cor do baú muda Os que não tem nada Eles ficam ali no mapa Com a cor mais tipo apagada Tá vendo ó E os baús que ainda tem coisa Bem elaborado hein mano Eles fizeram aí Até o esquema do baú Tá vendo ó Quando a gente pega todos os itens do baú Ele fica numa Numa cor mais Mais apagada né Tipo Olha lá ó Perceberam isso Vamos pegar tudo Se dá pra gente levar esses itens também A gente dá Mas não é porque não Eu tô sem espaço na base Mano Era bom se eu já Peraí Peraí Volta Não vou querer isso não Até quero né Mas Peraí Você quer comida Carne seca Vamos comer então Água Bebe Cantil Volta pra casa E caso Não tiver serventia A gente deixa pra trás Beleza Essa daqui São as armas Quebradas E aqui Eu acho que vai ter mais dois baús Que a gente não pegou o restante dos itens Peraí Pegar tudo Esse aqui O que é isso Pedaço de pano Beleza Vamos dar uma analisada Esse aqui é facinho de De pegar Vamos deixar a bota Pegar a bota E por último Esse outro baú aqui De restante A gente pegou tudo Certo É o seguinte Agora O que é isso aqui Rum Vai deixar o rum pra trás Você tá doido É O esquema É deixar essas coisas aqui mesmo Pede robusta Pede fina Mano Tô precisando de pele fina E o que é que a gente vai deixar Agora pra trás Isso aqui O cantil vazio Isso aqui Infusão de cura Então tá bom Pegamos todos os itens Não dá pra levar mais nada Vamos embora lá pra base Pra ver como é que A gente constrói esse pombal aí Será que a gente já tem Todos os itens necessários Eu acredito que se tiver Se não tiver Vai faltar bem pouco Eu acho que a gente tá Sem energia Ó Dá pra ir boiando Demora 23 minutos Pra ir boiando Ou acelerar A gente pode comprar Com 25 moedas Ou utilizar o recurso Da propaganda Vou assistir aqui Uma propaganda Já volto Beleza Chegamos aqui Deixa eu já ver Aqui como é que tá Opa É Tá faltando só um Daquele couro ali Ih rapaz Eu acho que vai ficar faltando Ainda Vamos pegar as sementes Cadê Cadê Beleza Já vamos pegar Só que o inventário Tá cheio Mano Armazenar isso daqui Beleza Vamos já colocar Essas coisas pra cá E vai faltar E vai faltar Apenas um couro Fino O couro fino A gente vai precisar Ih rapaz Vai ficar faltando Só o couro fino Deixa eu ver Se a gente consegue Já produzir a bancada Aqui A gente não tem Tá galera Então é o seguinte Mano Pro vídeo não ficar muito longo A gente já conseguiu Bastante de recursos Aqui Mostrei pra vocês Vou deixar isso Pro próximo vídeo Tá bom Então se você gostou Já se inscreva Marque aí sua notificação Tá Deixe seu likezão no vídeo Um grande abraço E fui Haha Garoto